Risque Deixe que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia talvez A saudade apertar Não se perturbe Afogue a saudade nos copos De um bar Creia Toda quimera se esfuma Como a brancura da espuma E se diz o manchalaria Mas se algum dia talvez A saudade apertar Não se perturbe Afogue a saudade nos copos De um bar A saudade 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 A saudade